Ministros do Superior Tribunal de Justiça negaram o mandado de segurança a um candidato aprovado em concurso público que foi impedido de tomar posse por ser réu em um processo judicial. A disputa para garantir uma vaga no serviço público tem sido cada vez maior. Os cursinhos com as salas sempre cheias. Os candidatos devem estar atentos aos editais dos concursos. É possível questionar a aplicação antes mesmo de fazer a prova. E se houver alguma cláusula abusiva, pode ser aberto um processo administrativo. O edital é a lei do concurso, é nela que estão as regras do jogo. Então é fundamental que aquele que vai se submeter a um certame conheça plenamente todas as regras do edital. E isso é fundamental até mesmo para que o candidato já nesse primeiro contato possa, de repente, verificar alguma possível ilegalidade, alguma possível regra restritiva, ele já pode questionar isso até administrativamente perante a organizadora do concurso. Caso alguma das exigências não seja cumprida e o candidato passe na prova, é possível que ele tenha problemas para assumir o cargo e precise recorrer à Justiça. Foi o que aconteceu com o candidato aprovado para perito médico judicial. Os ministros da segunda turma do STJ negaram o mandado de segurança com base no edital, que cobrava conduta ilibada e idônea, e o candidato é réu em um processo que investiga erro médico. Segundo o relator do recurso, o ministro Humberto Martins, não há violação de direito do candidato, pois ao fazer a prova, as pessoas se submetem às regras. E destacou ainda que o médico pode assumir a vaga posteriormente, se considerado inocente. As regras para assumir cargos públicos são previstas em lei e os recursos dos candidatos são analisados considerando a presunção de inocência, não impedindo a candidatura em definitivo até o julgamento dos réus.